Eu curto duas rodas. E você? Bom galera, hoje vim aqui trazer um videozinho, tá? É... inserando a moto, tá? Não é polimento. Inserar a moto. Mas pra quê? Ela, a minha, ela fica muito na rua. Ela fica praticamente o dia todo tomando sol, tá? E você inserando ela, você evita que o sol queime as peças mais fáceis, tá? Essas peças de plástico aqui, ó. Você evita que ela descasque mais fácil. Então, bora lá fazer mais um videozinho pro canal. Linda demais. Então, vamos começar. Pra começar, a gente tem essa flanela, tá? Ou você pode fazer com flanela assim, tá? Ou com... Algodão. Ou também... Ou você pode utilizar também estopa, tá? Que não vai ter problema nenhum, tá? Então, vamos lá? Primeiro você passa aqui, mesmo a sua moto estando limpa, tá? Primeiro você lava ela. Deixa ela daquele jeito, lavadinha, bonitinha. Depois, passa uma flanelinha só pra tirar aquele pó que fica em cima, tá? Assim, ó. Só pra ficar em cima. Normalzinho, nas peças que você vai passar o produto, tá? Não passe, não deixa cair nessas partes aqui, ó. São fosca, porque ela fica... Ela pode queimar, tá? A pintura fica... Fica... Fica danificada a pintura, tá bom? Cuidado pra não passar nessas partes de plástico aqui, porque ela pode manchar a pintura, tá? Em vez de ajudar, ela pode manchar. Não deixa cair aqui, ó. Tá bom? Essas partes de plástico. Nem no banco, porque ela pode manchar e zoar a pintura. Então, a gente vai fazer assim, ó. Vai... Vai inserar o tanque, tá? Essas partezinhas aqui do farol, ó. Também pega o sol todo, tá? Pra não descascar. O paralama. O paralama também é muito bom você fazer isso. Porque assim, evita de descascar ele no sol, né? Zoio todinho. Então, você passa primeiro, tá? Deixa... Deixa limpinho. Sem... Sem resíduo, tá? Pra depois vir com o produto, passar. E deixa ela brilhosinha. Como é que tá? Manchadinha aqui um pouquinho, tá? Isso aqui vai sair tudo na hora que for... Fazer. Beleza? Isso aqui, ó. Se você sujeirinha, vai sair tudo. Isso. Então, galera. Primeiro, o que a gente vai fazer? Pegar a cera, né? Deixar a tampa aqui no chão. Você pega um pouquinho de cera nesses panos, tá? Desculpa a gravação. Tô fazendo sozinho. Não tem como... Não tem como fazer muito bem feito. Então, você vai passar, ó. Circular. Beleza? Cuidado só pra não pegar muito no banco. E se pegar, tire logo, tá? Pega muito no banco. Faz movimento circular. Um pouquinho de força só. Não precisa colocar a força em excesso não, tá? Troca aqui de mão. Pega um pouquinho assim, ó. E vai passando, ó. Beleza? Deu pra entender, né? Movimentos circulares que eles pedem, tá? Pegar mais um pouquinho aqui. Vamos lá pro outro lado. Ó. Não precisa exagerar no... No produto não, tá? Passou aqui, ó. Pegar mais um pouquinho. Aqui, gente. Eu tô só melando um pouquinho, tá? Só vem aqui, dá uma meladinha. E fica assim, ó. Parece que a pessoa coloca muito, mas não coloca não. Tá bom? Pra você que nunca fez, isso aqui é muito bom pra sua moto. Pro seu carro. Também recomendo. Carro que passa muito tempo no sereno, na chuva, no sol. Com isso aqui, fazer isso aqui a cada três meses. Eu recomendo, tá? Eu fiz muito isso aqui na minha face e não deu problema nenhum com a pintura dela. E eu uso do mesmo jeito que essa daqui. Tá bom? Enferga um pouquinho. Passa na tampa também que eu quero tirar esse... Deixar a tampa brilhosinha. Ó, gente. Uma dica também. É sempre tá passando um óleo aqui, tá? Pra não ficar... Não ter problema quando for colocar chave. E aqui também, tá bom? Eu sempre passo. Ó. Pegou aqui, ó. Aqui nessas partes, tá? Cuidado só pra não cair muito aqui nessas peças, tá? Porque senão pode manchar tudo. Você não vai querer ver sua moto manchada. Eu sei. Você é cuidadoso como eu. Mas eu era pra ser muito mais cuidadoso. Eu sou um pouco desleixado com minhas coisas. Tá bom? Você vai fazer isso aqui no painel. O painel. Nessa coberturazinha do painel do farol. Do bloco do farol. Vou fazer isso aqui na rabeta. Tá bom? Eu vou fazer tudo isso aqui. Vou tentar colocar isso aqui no pedestre. Então, gente. Tente fazer isso em toda... As peças da moto, tá? Fazer isso tudo pra depois estar retirando... A cera, tá? Isso aqui é muito bom fazer isso aqui, cara. Isso aqui eu recomendo muito. Faz quatro, cinco meses que eu comprei essa moto. Nunca tinha feito. Quando é novo, você acaba relaxando um pouco com esse tipo de coisa. Mas é muito bom fazer. Mas vai ter que passar em movimentos circulares, tá? É que tem lugar que não dá mesmo. Se eu ver, se eu tô ligado. Mas tem que passar em movimentos circulares. Já passei aqui. Passar aqui do outro lado, tá? Só você, Alucina. Vem comigo. Ao vivo. Assim, ó. Seus cabelos soltos ao vento O teu cheiro pelo ar Sua boca me fascina Tô louco pra te amar Seus cabelos soltos ao vento O teu cheiro pelo ar Sua boca me fascina Tô louco pra te amar Minha boca sente o teu gosto Só você... Então... Só pra você ver aqui Acabei de passar, tá? Ela vai ficar um pouco manchada, ó. Ela não vai ficar com brilho. Tá vendo? Quando cair nessas partes aqui, ó. Nessa daqui. Não deixa... Não esquece de limpar, tá? Pega só essa parte brilhosa aqui. Eu não sei nem como é que tá ficando a gravação. Essa parte brilhosa aqui, ó. Você passa... Ficando essa parte mais fosca Dá uma limpada legal. Beleza? Aqui é melhor porque não tem... Ela não tem... Nada pra pegar de errado, tá? Mas agora precisa fazer mais suavezinho. Sempre em movimentos circulares, tá? Passar o máximo de movimentos circulares Aonde der, é claro. Passar aqui, ó. E atrás um pouquinho. Essas coisas assim só tem um pouquinho de paciência, tá? Porque toma um tempinho, né? Pra você que é muito corrido, você pague pra fazer. Vai sair mais barato do que trocar as carenates. Eu nunca paguei pra fazer isso não, tá? Eu nunca paguei por esse tipo de coisa. Sempre fiz sozinho. Beleza? Vou apanhar, vou deixar. Essa parte tem aqui que eu tô falando. Essas falhanagens que eu dei uma sorte danada. Quando eu caí com ela, não ralou nada. Esse aqui ganha só da dedo. Interessante. Quebrou a minha queda. Quebrou isso aqui. Mas não afetou nada aqui na frente. Porque senão isso aí é muito mais caro pra... Pra consertar. Prontinho. Acabei de passar em tudo. Vamos tentar ver. Acabei de passar em tudo, tá? Prontinho. Passei no tanque. Nas carenages do lado aqui. Tá bom? Aqui. E... Essas peças aqui do... Do farol. Tá bom? Beleza? Agora eu vou dar o polimento. Aí eu venho aqui com outro pano, tá? Com outro pano, eu pego um pano seco. Eu só cortei, ó. Eu comprei esse pano aqui. Acho que tá R$3,00. Eu comprei esse pano. Ele vem... É um pouquinho maior. Ele é desse tamanho aqui, ó. Vem com esse pedaço a mais. Eu cortei. Um eu passo. Um eu tiro o excesso. Beleza? Vamos lá? Bom, gente. Começando aqui a polir o tanque da moto. Aqui foi a primeira que eu pulei, tá bom? A gente pule primeiro o tanque. Tá? Também movimentos circulares, tá? Faz um pouquinho mais de força. Pra colocar. Pra fazer. Vai sair na massa. Isso aqui é muito bom pro sol, viu? Você que é goleiro, deixa na rua a sua moto. Você trabalha e... Você trabalha e não tem onde colocar. Não tem cobertura. Eu indico 100% aqui pra você, né? Porque tem vários tipos de... Desse produto. Aqui também é bom. Quando chove, a água não fica parada em cima dela. Por sereno. A água de chove, ela bate. Isso corta, tá? Ela não tem aquela bolha. Bolha grudada. Só você, você. Vem comigo. Ao vivo. Assim, ó. Seus cabelos soltos ao vento. Outro cheiro pelo ar. Sua boca me fascina. Vem com louco pra te amar. Seus cabelos soltos ao vento. Outro cheiro pelo ar. Sua boca me fascina. Dá pra ser um cheiro legal que desliza pra caramba isso aqui. Não fica aquela tinta grudando. Ela já desliza leitão. Aqui, tente sempre observar se pegou no banco, tá? Pra você retirar. Porque se ficar no sol, ele vai manchar, tá bom? Quando eu entrei em contato com o sol, ele mancha. Tá bom? Você sempre tá retirando. Pra você ir. Não deixar sua moto manchada, tá bom? Essa corrente aqui tá me surpreendendo, tá? Então, quer dizer, ela faz muito mais força. Tem muito mais tração. Na corrente. E fazer isso aqui com a sua moto. Quando ela estiver sequinha, tá? Muito bom fazer isso na moto. Ela tá seca. Já estamos aqui na faixa de frente da moto, tá? Você pode ver que é bem rápido. Não tem quase edição nesse vídeo, tá? Vai ter quase edição. Eu acho que não demora muito, né? Isso aqui, você não vai achar que tá brilhando muito quando sua moto é nova, tá? Com essa pintura aqui, pintura zeradinha, então você não vai ver muita diferença. Mas quando você faz aqui uma pintura mais antiga, porra, a diferença é enorme. Olha, gente, também é só falando um pouquinho. Agora aqui outro assunto. Que em setembro eu vou fazer uma viagem, tá? Uma viagem bem... Uma viagem que eu sempre sonhei, na verdade, tá? Uma viagem... Vamos supor, uma viagem dos meus sonhos, tá? O que eu sonhei, na verdade, não era com essa moto. Mas... É o que eu tenho pra hoje, então... Vai ela mesmo. Depois eu vou falar mais dessa viagem, tá? E também o que eu vou fazer, também tô querendo fazer... É... Motorblog. Eu já comprei a câmera, tá? Já comprei minha câmera. Tô esperando chegar. E eu sei que vai demorar pra chegar. Felizmente. Eu comprei na China, tá? No site da... Da Gearbest. Comprei a minha câmera. Então, como faz pouco tempo, eu sei que vai demorar. Mas aí é um pouco complicado. Eu tava dando umas promoções aqui... A uma Nave City. Eu não sei se ela tem a qualidade da... Da que eu comprei da Eki. Só que... Ia chegar muito mais rápido, né? A gente me deu vontade de comprar, tá vendo... Talvez uma oferta de R$149,00 nela. Na... Na Andoé N100 Plus. Só que eu já vi vídeo do Meio Retro. Um canal... Eclético, como ele fala. Ele... Ele faz bastante vídeo dessas câmeras. Recomendo. Meio Retro. Pra quem tá querendo saber das câmeras... Procura lá. Que é muito bacana o canal. Eu gosto muito. Do vídeo dele. Eu sou inscrito no canal dele. É um canal de política. Que fala de vídeo. Fala de... Muitas coisas. É eclético, como ele fala. Tá? Eu tava pesquisando... Sempre vi vídeo com ele pra comprar a minha. Tirar dúvidas. Da minha... Da minha quem? Eu tava vendo um vídeo da... Da Nave City. Ele comentando. Pra não comprar. E aí... Sei lá. Na hora da precisão. Às vezes compra. Eu quase comprei. Aqui já acabou, tá gente? Aqui acabou. Vamos fazer só nessa parte do farol aqui. Só mover um pouquinho a câmera. Pra sim. Pronto. Então, eu tava vendo o canal dele. Ele não recomendava. A Nave City. Sem pulse. Mas eu já pensei, na verdade, em... Ter duas câmeras, você acredita? Pra quem não tinha nenhuma, não tem coisa, né? E quando eu for viajar, se Deus quiser, eu vou. É... Eu quero gravar o caminho, tá? Quero fazer aquelas gravações. Eu acho muito bacana aquela gravação que o pessoal faz. Vejo muito o vídeo, né? O pessoal viajando. Sempre gostei. E nunca... Nunca pude, né? Porque é uma pena que minha esposa, ela não compartilha. Assim, esse mesmo desejo. De... De andar de moto como eu. Como eu gosto. Ela é muito mais do carro. A gente tem um carro. Ela gosta muito mais do carro. E eu muito mais da moto. Não tem nem o que falar. Então, não tem nem o que falar. É... Eu sei que é desconfortável a moto. É... Se fica com a onda doendo. A gente vai pra praia aqui. Chega lá com a onda muito travada. E ela tem 115 quilômetros. 120 quilômetros. Quando a gente anda. Muito pouco. E a pessoa já começa a reclamar. A gente foi uma vez pra... A gente andou uma vez pra lá de Aparecida. Na canção... A gente foi na Canção Nova, tá? A gente somos católicos. A gente teve... Tinha a vontade de conhecer a Canção Nova. Assistia na televisão. Mas tinha a vontade de ir lá e conhecer. E a gente foi. A gente foi de Pfizer. Com a minha Pfizer. Eu achei muito louco a viagem. Eu gostei muito. Ela já achou meio desconfortável. Ela chegou a dormir no caminho. A dormir. Mas tava voltando. Aí quando chegou aqui na Marginal. Que é pertinho aqui de casa. Na Marginal Tietê. E ela deu um cochilo. Eu percebi. Quando o capacete dela. Encostou no meu. Ela fez força pra frente. Quando eu dei um toque nela. Ela já tava dormindo. Ela acordou naquela hora. Bati na perna dela. E ela comprovou mesmo que tava. Ela mesmo falou. Que cansou e dormiu. Bastante perigoso. A gente aqui praticamente acabou, tá? E praticamente acabou. Tá? Vamos ver aqui. Bom. Aqui praticamente acabou, tá? Olha o brilho que fica. Isso aqui não é o brilho da câmera não, tá? É o brilho da peça mesmo que tá na. Que tá na moto. Tá bom? Não tô com flecha na frente. Dá pra ver o celular mesmo. Tá bom? Muito legal. Muito bacana. Não sei se vai dar pra ver o brilho que tava e como tá. Tá bom? Tá. E esse é o resultado. Eu recomendo a todos, tá? Façam isso nas motos. Não só moto nova. Principalmente moto mais... Não vou falar antiga. Mas um pouquinho mais de tempo de idade, tá? E é isso mesmo, gente. O vídeo de hoje é só isso. E fiquem com Deus. É isso mesmo? E aí E aí E aí E aí E aí E aí